Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Bom Jesus do Itabapuana O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em contribuente, pessoa jurídica, aqui mais abaixo você coloca o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, ok? Agora você aperta aqui em ok Vem certidão negativa de débito, você vai ser direcionado para uma outra paginazinha Aqui você clica em imprimir certidão, fazer download e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Bom Jesus do Itabapuana Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir